É um desespero para encerrar a sessão, a vereadora Valiniza não quis esperar, e encerrou a sessão, mesmo tendo os vereadores na casa para dar conta, e encerra a sessão na doida mesmo assim, vai entrar com vontade de encerrar a sessão. Vocês viram a conferir gente, conferir até 5, não, mas eu chamei 3 vezes, ela chamou 3 vezes, eu cheguei aqui, eu estava aqui primeiro que você, nós estávamos aqui todo mundo, mas no plenário não está, eu já vi no plenário, já vi no plenário, já saí no plenário, não, eu estava aqui na sala há 20 minutos, eu estou aqui na sala, o alívio na luta dele. Um impasse terrível agora, os vereadores querendo que tenha sessão, e a vereadora Valiniza querendo encerrar a sessão na bruta mesmo. O vereador de Bito já saiu já, e ele concordou, cadê ele? Pronto. Declaro sessão encerrada. É, encerrou, encerrou. Hoje é terça-feira, a gente... Hoje é terça-feira, a gente... Hoje é terça-feira, a gente está saindo, já está me encerrando, a gente está na bruta. Eu boto a sessão na bruta, eu boto a sessão na bruta, eu não quero sessão na cacada. Meia dois, quando ele viajou, ele mandou um recado. Quem, quem, quem? Nada, não fez nada. Não quero ser provativa, não vou com ele, eu vou, não. Eu te mato. O vereador Orlete, o vereador Puluga, o vereador Inácio, que estava aqui no plenado. Chegou por vereadora Carmen. Aí se ele tivesse aberto sem sua presença, também só não ia gostar. E aí, minha filha, eu tô acasado, que eu vim de longe olhar essa sessão. Nem começou... Vereadores indignados, com a vereadora Vanusa, que estava presidindo a sessão, e não esperou os vereadores para ter posos insuficientes. Meio vereador, que estão aí na casa, ela encerrou, abriu a sessão... Mas como é que ele vai, porque é o... Mas bem que eu não perguntei as minhas fotos. Ele queria, ele queria ter o dodo nas fotos. Ele vai dar. Oi, Dé. Oi. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu não perguntei a posse da sessão, mas não tem tudo. Pô, nem louco. Aí, tudo que eu...